Pipocou na primeira pancada Vocês não têm a mínima chance contra a gente Rasga eles no meio Pega eles, Nightmare Luino! O Olho Escarlate humilha completamente o coitado do Zender O Louis volta mais forte do que nunca E o Valt encara o melhor do mundo Tudo isso no episódio de hoje Pipocou na primeira pancada Espera, ainda não acabou! Na próxima vez você não vai ter tanta sorte assim Eu te conheço Você deve ser aquele Blader tosco que chamam de Olho Escarlate Mas então o Ryu pula lá de cima Onde ele fala que acredita que ele está aqui pra desafiá-lo e ele aceita Porém do nada esse cara aparece e fala pra deixar essa com ele Olho Escarlate e dá aquela duvidada Mas o Boá mostra o seu mais novo Bey Balcash E o Ryu fala que deve valer o esforço Interessante Ele lança de canhota Prevendo a trajetória Vai acabar em um segundo Surreal Ele gira anti-horário Vai ser muito bom Você não faz ideia do que está enfrentando Parece quase um círculo perfeito Vamos ver você defender isso Com isso, Ryu fica com essa cara de humilhado Onde fala que calculou mal e que não esperava por esse círculo defensivo Já Boá fala que não é mais o Blader que era antes Fazendo até o Olho Escarlate elogiá-lo falando que ele melhorou muito Onde Boá fala que um dia vai derrotar o Olho Escarlate Entra lá, Valt, e manda ver Agora, ataque e ricochete Temos muito trabalho a fazer Estava sem força Deixa eu tentar Espera, quero tentar mais uma vez Sai pra lá Oh, oh Você devia ter construído mais dessas arenas, vovô Já chega, time Eu estou encerrando Recomeçamos amanhã de onde paramos Mandou bem Não se dá o melhor sem estar descansado Que seja Não adianta discutir É de dar um ramo Porém, o Valt fala que não pode descansar E que precisa continuar treinando Onde vemos ele caminhando na floresta Enquanto fala que está bem perto de um avanço E que pode rolar a qualquer momento Porém, ele simplesmente dá de cara com o Free de la Roya Que está treinando na sua antiga arena secreta Aí, Free Eu não achei que ia te ver aqui O que está rolando? Nada demais Não, é sério O que foi? Você veio treinar também? Com certeza Beleza, segura essa É o Valt? O Free está aqui É, vai! Lançamento ricochete! Vai, gira de defluência Mas com isso Vemos o Valt esgotado Por ter perdido de novo Free fala que foi intenso Enquanto sai Porém, o Valt pede Para ele esperar Pois ainda não acabaram Mas o Valt não consegue Nem permanecer de pé E o Free fala Que já está de boa Porém, o Valt pede Por favor Para o Free E apenas mais uma batalha Se liga Você está um caco Que bom te ver Está acompanhando a gente? O BC Sol está demais Não é? Claro Afinal vai ser divertido Sem dúvida Bom, até mais Só mais uma Eu estou pronto Mano, agora eu tenho um canal Focado em batalhas de Beyblade LP Batalhas de Beyblade Então se inscreva lá Para assistir a essa batalha aqui É só apertar no card Que está aparecendo Agora Assim você será redirecionado Para o vídeo Mas dito isso Voltemos para o vídeo Mas então é cortado Para o outro dia Lá no estádio Onde a Cris Está lá antes de todo mundo Com o estádio Completamente vazio Mas o Thread aparece E a Cris fala Que ele está um pouco Adiantado Já o Thread Fala que ficou surpreso Pois não esperava Que o BC Sol Chegaria tão longe Onde a Cris fala Que o esforço do clube Valeu a pena É verdade Agora eu entendo O que você estava Tentando fazer Mas como assim? Sua visão Você viu alguma coisa Naqueles Bladers Que eu não consegui Obrigada Thread Vamos ganhar o título Vamos ver O Raging Bull Está na ponta dos cascos Para aqueles que acabaram De sintonizar E estamos de volta Ao histórico É lastro A grande final Na nossa cidade Isso é demais Um sonho Que se torna real Eu vou gritar Mais alto que todo mundo No canto azul Direto dos Estados Unidos É o Raging Bull O capitão deles É o galã Hollywoodiano Joshua Burns E ação O melhor Blader do mundo Ele está invicto Ah é tão misterioso É o Free De La Roya Junto com essas duas estrelas Temos os leais Dylan Summers E Bruce Cold E para finalizar a contratação Mais recente do time O novo garoto na área O novo garoto na área Richard Yellow E agora no canto vermelho Estamos no território deles hoje Então as apostas Não podiam estar mais altas Barulho para o BC Sol O cara que tem o maior O cara que tem o maior O maior clube de todos Hantaro O que ama Primeiro capitão O garoto maravilha Em pessoa Sem rata Sem glória Uma inteligência tão afiada Quanto os próprios dentes Silas Carlyle Seu artista Com seu amigo emplumado Kuzah Ackerman E para fechar Com um soco cruzado Hickson Clay É isso aí A empolgação está no ar E meu coração Está querendo sair do peito Então vamos começar Porque eu não sei Em quanto tempo Mais eu aguento Opre seu Beyblade original O mais barato possível Ou seu Beyblade fake Que vem com as peças corretas No comentário fixado Desse vídeo Estou deixando os links De tudo Arenas Lançadores Beyblades fakes E Beyblades originais É nessas lojas Que compro Os meus Beyblades Não perca tempo E garanta já o seu Mas mano Se você quer ver A continuação Desse episódio Basta se inscrever Aqui no canal Pois no próximo vídeo Eu trago a continuação Para vocês E mano Caso eu querer ganhar Um salve no próximo vídeo Basta comentar a palavra Lui Simples assim Três de vocês Que comentarem a palavra Lui Vão ganhar um salve No próximo vídeo Então não perde tempo Comente Lui E boa sorte Caso queira assistir Ao vídeo Onde eu te mostro O episódio Em que quatro Beyblades lendários Enfrentam O Beyblade infinito Para assistir É só apertar no card Que está aparecendo Agora Assim você será Redirecionado para o vídeo Ou você pode assistir Ao vídeo Onde eu te mostro Uma lista de Beyblades originais Que você consegue comprar Tendo cem reais Para assistir Basta apertar no card Que está aparecendo Agora Assim você será Redirecionado para o vídeo Mas dito isso Até a próxima Tchau 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 Tchau